Salve galera, muitos pediram o tutorial da música do Projota, chovou de novembro, então eu estarei postando hoje pra vocês. Inicialmente, a base é, Dó maior, Ré maior, Mi menor, certo? De novo. E na mão direita vai ficar, Dó, Sol, Dó, Ré, Mi, Si. Só faço o livro, Mi, Ré, Mi. Eu vou tocar, eu não vou falar o nome das notas, porque muitas pessoas podem confundir, ou porque eu falei rápido demais, não sei. Então eu só vou tocar, vocês acompanham. Então porém, aquela parte que ele faz, você pode bater um Sol oitavado, que eu acho que foi a mais bonita. Ou se não, simplesmente pode bater um Sol. Pra quem tem dificuldade em abrir as mãos, assim. Ah, isso aqui é da câmera. Então eu vou juntar agora, pra vocês verem como fica. Agora vai. Bom, eu errei feio, mas tudo bem. É basicamente isso, pessoal. Valeu, até mais. Tchau. Tchau. Tchau.